Estamos ao vivo 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 Tá Vamos ver É, estamos ao vivo Esquisito aqui Mas vamos lá Tudo Tudo, no máximo Double buffer, triple buffer Parábola do Xiii 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 Audio Deixa eu ver Não Headphones Cadê? Tá saindo som, mas parou de sair as Coisas Parou de falar as pessoas, né? O som aí tá ok pra vocês, né? Alright Begin Let's go É, o overlay do Da Twitch que tá Tá esquisito, vamo lá Stanley Stanley Worked for a company in a big building Where he was em- Alright, alright Oh, fuck Me This is the story of a man named Stanley Stanley worked for a company in a big building Where he was employee number 427 Employee number 427's job was simple He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard Orders came to him through a monitor on his desk Telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order This is what employee 427 did every day, every month, of every year And although others might have considered it soul-ending Stanley Stanley relished every moment that the orders came in As though he had been made exactly for this job And Stanley Was happy And then, one day, something very peculiar happened Something that would've never been able to understand Something he would never quite forget He had been at his desk for nearly an hour When he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi Never in all his years at the company had this happened This complete isolation Something was very clearly wrong Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time But as he came to his wits and regained his senses He got up from his desk and stepped out of his office But Stanley simply couldn't handle the pressure What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that No This couldn't go anywhere except badly The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait Nothing will hurt me Nothing will break me In here I can be happy forever I will be happy Stanley waited Hours passed Then days Had years gone by? He no longer had the ability to tell But the one thing he knew for sure, beyond any doubt Was that if he waited long enough, the answers would come Eventually, someday, they would arrive Soon, very soon now, this will end He will be spoken to He will be told what to do Now it's just a little bit closer Now it's even closer Here it comes Here it comes Here it comes All his coworkers were gone What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room Perhaps he had simply missed a memo No matter how hard Stanley looked He couldn't find a trace Of his co-workers Shushing my chism Um dia I met your room When Stanley came to a set of two open doors He entered the door on his left Hmm Agora ele tá querendo brincar comigo Ah, meu Deus Porra, nada Mas aí, se eu te seguir Ai, meu irmão Porra Já tem um primer ali, ó O usuário prime tá dizendo pra eu ir pra direita Eu vou pra direita Esse não foi o jeito correto para a sala de reunião E o Stanley sabia bem Talvez ele queria parar na sala de reunião Primeiro, só para admirá-lo Ah, sim É verdadeiramente um quarto worth admirar Era realmente worth o detour, depois de tudo Só para gastar alguns momentos aqui Nesta imaculada, maravilhosa construída O Stanley simplesmente está aqui Prontinho Mas, eager de voltar ao negócio Stanley pegou a primeira porta aberta E assim, ele detourou Ao entrar na secção de mantenimento, caminhar direto para a porta do oposto e voltar ao caminho. Ah... Aqui, é... ... a esquerda. Oh, não! Não, é para a direita, meu erro. Não, 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 não para a direita. Por que eu nunca teria dito que foi para a direita? O que eu estava pensando? É claro que... Oh, meu Deus, por favor. Vamos ver... A direita, a direita... A direita, a direita... A direita, a direita... Ok, 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 sim. Eu tenho isso agora. Essa história é definitivamente, definitivamente, aqui. Ok... Estava de volta no game, hein? Caralho! Não, 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 não. Isso não é certo. Você não deve estar aqui ainda. Isso é tudo um spoiler. Rápido, Stanley. Clique seus olhos. Ok, ok, ok. Nós apenas... Temos que voltar... Oh... Quem estou brincando? É tudo burro agora. A história é completamente inutilizada. Não, 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 não. Como é que, em vez de perder meu tempo, tentar resolver esse nonsense? Nós apenas começaremos o game do começo. E mesmo, suponho que nós não caminhamos tão longe. Hum? Ok. É? Não lembro. Quatro, dois, sete, né? Ah! Todos os seus co-workers foram embora. O que poderia dizer? Stanley decidiu ir para a sala de reunião. Talvez ele tenha simplesmente perdido uma mensagem. Quando Stanley... Espera. Espera. O que? Não. Não, eu... Não, eu já começei. Eu sinto que definitivamente já começei. A tabela é completamente fresca. Tudo deveria ser... Ou, algo mudou? Stanley. Você mudou alguma coisa quando voltamos na sala com todos os monitoros? Você mudou a história de algum lugar? Ou... Espere. Por que eu estou perguntando a você? Eu sou a pessoa que escreveu a história. Estava aqui apenas um minuto atrás. Eu sei por certeza que está aqui em algum lugar. Ok, então. É uma aventura. Venha, Stanley. Vamos encontrar a história. Eu sei. Alguém com o mic aberto aí, hein? Eu acho que eu até sei quem é. Eu acho que eu até sei quem é. Eu acho que eu até sei quem é. Felipe Jaco. Falou. Tava certo. Jaco. Eu vou dizer isso. É o pior aventura que eu tenho feito. Eu te prometi que há certamente uma história aqui antes. É... 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 É, nós vamos começar o jogo novamente? É, nós vamos começar o jogo novamente. Por começar de novo e de novo, tem que ser melhor do que isso. Ok, vamos dar uma olhada, por que não? Todos os seus co-workers foram embora. O que poderia dizer? Stanley decidiu ir para a sala de reunião. Talvez ele tenha simplesmente perdido uma mensagem. Ok, é pior. Eu talvez me lembrei isso errado. É possível que a história está de volta onde nós apenas chegamos. Por que não vamos voltar para a outra direção e ver se temos perdido alguma coisa? Ah, não falo. Ah, não falo. Não, espera. Não importa. Não a história. Ok, vamos voltar para a outra maneira e retratar nossas camadas. Uh-huh. O que... Agora, isso... Bem, eu vou ser honesto. Eu não reconheço esse lugar. É essa a história? Eu não acho que isso. Eu não me lembro, mas eu acredito que minha história aconteceu em uma construção de oficina. É... Isso é correto? Hum... Você se lembra, Stanley? Mas você sabe o que? Desde que eu completamente esqueci o que você deveria fazer, como é isso? Você ganha! É isso! Sim! Você colocou muito de trabalho, e conseguiu ter perdido. Então, bom trabalho! Oh, não. Se você conseguir perder a chance, se você conseguir ganhar o trabalho real para esse ganho? Algumas pessoas ganham fair and square, e isso não foi uma dessas situações. Emocional, Stanley! Estou perdido por qualquer lugar que este lugar seja. Eu não me importo o que pode acontecer nesta hora, eu tenho que voltar. Estou perdido por aqui tudo bem... Ah... Damn! Ok... Claro que tidak. O cara... Não, não, eu estou terminando, estamos levando para a linha de volta, não é? A linha de cem A linha de cem Opa? Porra, agora o foda é que eu estou curioso e eu realmente quero não vir para cá Você vê? A linha sabe onde a história está, está em esta direção, em seguida, para o destino Não, aqui é uma ideia, não é que nós acabamos de chegarmos na nossa destino, mesmo se não tem história? Ou, para colocar outra maneira, é a história de não destino ainda uma história? Só por o ato de se mover em frente, nós imprimos uma jornada, que uma destino é inevitável Invejado em ser, através da manifestação da natureza de vida, ok, Stanley, preciso seguir este treino de pensamento Um minuto, só me engana Agora, nós podemos concordar que a natureza da existência, na verdade, o produtor do uma experiência subjetiva De essa existência, certo? Ok. Agora, se a minha experiência de sua existência resta dentro da sua experiência subjetiva de experiência com a ciência, que é, de fato, o esqueleto do meu próprio conceito mental subjetivo relativo. Uou, 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 espera, isso ficou um pouco estranho lá atrás? Bem, eu gostaria de me desculpar, não sei onde eu estava indo com tudo isso. Você sabe o que? Eu acho que o que precisamos agora é um pouco de música para ligar o mood. Impossível, dude. Então, corte a música, vá para trás e olhe para aquele ferno. Impossível, eu não acredito, eu acho que o... Acho que o Vander está sendo muito clubista para defender o joguinho. Espera, o que é isso? Não, não, não. Lime, você já sabe que estamos procurando para o parábola Stanley, certo? A história? Tem algum de isso que chamou uma bela? Nem fudendo que ele nunca viu isso. Não... Ai, caralho. Vamos lá. É, está muito mais para a Matrix do que qualquer outra coisa. Ah, não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Lime. Como você poderia ter fugido por nós? Na terra que nós te confiamos. Depois de tudo que nós estávamos, você... Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você sabe o que, Stanley? Eu digo, esqueça a linha de aventura. O que foi feito para nós? Nós somos pessoas inteligentes, certo? Por que não podemos fazer uma história nossa própria? Alguma coisa emocionante, tentativa, misteriosa. Tudo. Isso tudo parece perfeito. Por que não nós simplesmente começamos a andar em... Bem, eu não sei. Como é essa direção? Agora, sim. Isso é emocionante. Só eu e Stanley forjamos um novo caminho, uma nova história. Bem, pode ser qualquer coisa. O que você quer nossa história ser? Vá wilde. Usa sua imaginação. Qualquer coisa que eu estou fazendo, Stanley, estou com certeza. Dados. Hahaha. O que diabos? O que diabos? A linha de ter nenhum papel na nossa incrível nova história. Sem linhas ou monitoradas. A gente não conhece. E nós devemos estar bem. Ah, uma escolha. Nós temos que fazer uma decisão. De aqui, a história está em nosso controle. Quanto importante, não devemos esconder a oportunidade. Na verdade, eu acredito que preciso de um minuto para pensar aqui. Apenas pôr em círculos por um minuto. Ok. Então eu sei que cada porta tem que levar em algum lugar. O que significa que em algum lugar, no lugar em que estamos tentando ir, tem que haver uma porta reversa que leva aqui. E isso, em turno, significa que nossa destinação corresponde com a origem da porta reversa. Então, começando pela direita, vamos nos perguntar. Vai tomar a porta direita, vai nos levar para onde vamos? E, como a resposta é claramente sim, então, de todas as contas, a porta direita é a correta correta. Outra vitória para a lógica. Venha, Stanley. Nos destinos nos espera. Mano. Oh, não, o que é isso? Hmm. Hmm. O final de confusão. Você me diz... Isso é o que é isso? É tudo um final gigante? E nós devemos começar o jogo de... 8 vezes? Isso é realmente como tudo isso acontece? É tudo... Determinado? Então, agora, according to the schedule, eu restarto de novo. Então, o que? Estou só de esquecer? Bem, o que se eu não quiser esquecer? Minha mente vai blanka, simplesmente porque é escrito aqui, nesta... 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 Bem... Quem consultou-me? Por que eu não tenho que decidir? Por que eu não tenho que dizer em tudo isso? Não, não é. Não, não é. Eu não quero que seja. Eu não quero que o jogo fique de novo. Eu não quero esquecer o que está acontecendo. Eu não quero esquecer o que está acontecendo. Eu não vou começar o jogo. Eu não vou... 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 E a tempo retornou? Estou parecido? Isso é? Nós fizemos? Nós rompamos a ciclo? E... O que é que fez esse schedule? Como nós até sabíamos? Ou algo vai vir para nós? Ou algo aconteceu? Ou algo aconteceu? Então... Então... Eu acho que agora nós apenas esperamos. Você sabe... Eu acho que de alguma forma... Que isso é uma espécie de história. Você não concorda? Eu não sei se estamos no destino... Ou na jornada. Mas eles sempre dizem que a vida é sobre a jornada... E não o destino. Então... Eu espero que isso é onde estamos agora. Nós descobrimos, não é? Finalmente... Bem... No sentido... Não. Caralho! Eu acho que aqui de fato Eu fiz um final né, que foi o Confusion, final confuso E aqui de fato começou outra E aí é onde o Wanda diz que tem 15 horas Porque as possibilidades são Infinitas praticamente Vamos só Assim, só entre aspas Mais um Obrigado por que Stanley tomou este retorno ao seu caminho para a sala de reunião A vida sem ter experiência de esta sala Foi agora muito horrível até mesmo para considerar Sim Sim É realmente, realmente worth it Being here in the room A room so utterly captivating That even though all your co-workers Have mysteriously vanished Here you spot eager to get back to business Stanley took the first open door On his left Stanley was so bad at following directions It's incredible he wasn't five years ago Look Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here I'm not your enemy, really, I'm not I realize that investing your trust in someone else can be difficult But the fact is that the story has been about nothing but you all this time This is someone you've been neglecting Stanley This is someone you've forgotten about Please, stop trying to make every decision by yourself Now, I'm not asking for me I'm asking for her Huh? This is it, Stanley Your chance to redeem yourself To put your work aside To let her back into your life Who is her? She's been waiting This is my second memory You need to be the one to choose To recharge If you can truly replace your face One another Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie, sorry to keep you waiting I'm just pulling the bread out of the oven Alright Okay, there we go Alright, now, I want you to come in And tell me all about What you're doing, boy Ha 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 Gotcha Oh, come on Did you actually think you had a loving wife? They want to commit their life to you I'm trying to make a point here, Stanley I'm trying to get you to see something Come inside Let me show you what's really going on here This is a very sad story About the death of a man named Stanley No I'm just pressing all the others Stanley is quite a boy He has a job that demands nothing of him And every button that he pushes Is a reminder of the inconsequential nature of his existence Calma lá 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 E então ele começou a fantasia sobre seu próprio trabalho. Primeiro, ele imaginou que um dia, enquanto at work, ele se levantou do seu desk para perceber que todos os seus co-workers, seus companheiros, todo mundo na construção tinha de repente vazado de frente do mundo. O pensamento emocionado ele muito. Então, ele foi mais um caminho. Ele imaginou que ele chegou a duas abertas e que ele poderia ir por um outro. No final, a escolha. Não se importava nem o que estava atrás de cada porta. O único pensamento de que suas decisões significariam algo era quase tão maravilhoso para observar. Como ele se caminhou por esse mundo fantasia, ele começou a se livrar com muitos passos e destinos. E aí, ele se tornou uma caminhada, um quarto enorme, um quarto enorme, com monitoras e controles de mente. E aí, um outro, uma linha azul que se movia em muitas direções. E aí, um outro, um jogo com um bebê. E ele se chamava, O Paralelo de Stanley. Foi uma fantasia tão maravilhosa, e então, em sua cabeça, ele relive-se novamente, e novamente, e novamente, e novamente, e novamente, querendo esperança que não ia acabar, que ele possa sempre sentir assim livre. Talvez, há uma resposta sobre um caminho novo, não é? Talvez, se ele fornecer apenas uma vez. Mas não há resposta. Como poderia ser possível? Na realidade, tudo que ele está fazendo é puxar os mesmos botões que sempre tem. Nada mudou. Quanto mais que ele trabalha aqui, o mais investido que ele consegue, o mais que ele esquece que a vida é a verdade. E eu estou tentando dizer isso, que neste mundo, ele nunca pode ser algo só um observador, que as longas que ele resta aqui, ele está lentamente matando. mas ele não vai ouvir para mim. Ele não vai parar. Aqui, veja isso. Stanley, a próxima vez que o screen te pediu de pressionar um botão, não faça isso. desgraçado. Você vê? Ele não pode me ouvir? Como eu o posso dizer de uma forma que ele vai entender, que cada segundo que ele resta aqui, ele está votando para se matar? se matar ele? Como eu posso conseguir ele ver o que eu vejo? Como eu posso fazer ele olhar para ele? Filha da puta! Eu acho que eu não posso. Não da forma que eu quero ele. Mas eu não faço as regras. Eu simplesmente jogo para o meu propósito, o mesmo que Stanley. Nós não somos tão diferentes, eu acho. Eu vou tentar mais uma vez, para mostrar tudo isso a ele. Eu estou tentando. Eu devo. Eu timido pela frente. Eu Maybe a vez. Ele irá ver. Talvez você esse tempo. Ou seja. Eu tentava mais. Talvez. starts ярches vão cortar. E aí é dois dois finais é Dois finais Dois finais Esse último aí foi mais pesado, né? Filha da puta Mas vamos lá Ah, ainda não Um final apenas, hein? Mas ainda sim Mas foi diferente Mas ainda não havia uma pessoa aqui, né? Sendo uma espécie de desigualdade Stanley decidiu ir para o seu avião Esperando que ele possa encontrar uma resposta lá Pfff Alright Alright Que bando de desgraçado, hein, irmão? Que bando de desgraçado, hein, irmão? Ah, lá vai ele Ele sai E Desmuta É incrível Não Eu não Não havia nada aqui, sem escolha para fazer, sem caminho para seguir, apenas um deslizamento vazio. Sem deslizamento de novo. Sem deslizamento de novo. Stanley entrou na sala de oficina dele. Mas o Stanley simplesmente não conseguiu. Ele considerou a possibilidade de enfrentar o seu exame, admitindo que ele deixou seu posto durante as horas de trabalho. Ele poderia ser fechado por isso. E em uma economia competitiva, por que ele tinha que ter esse risco? Tudo porque ele pensava que todo mundo tinha desaparecido. Seu exame diria que ele era louco. E aí algo aconteceu para o Stanley. Talvez, ele pensava para ele, talvez eu sou louco. Todos os meus co-workers brilhassem misteriosamente fora de existência em um momento, por não razão de nenhum motivo. Não fez nenhum sentido lógico. E as Stanley pondered isso, ele começou a fazer outras observações. Por exemplo, por que ele não conseguia ver os seus braços quando ele olhou? Por que as portas as portas automatizadas ao lado dele, por que as portas as portas automatizadas ao lado dele? E por isso, essas ruas começaram a parecer bem familiar. Estão simplesmente repetindo? Não, ele disse a ele. Isso tudo é tão estranho. Isso não pode ser real. E, finalmente, ele chegou à conclusão que havia sido no topo de sua boca. Ele apenas não encontrou as palavras para isso. Eu estou dormindo! Ele gritou. Isso tudo é um sonho. Oh, o que um descanso que Stanley sentiu de ter finalmente encontrado uma resposta. Uma explanação. Se seus co-workers não realmente não foram embora. Ele não vai perder seu trabalho. Ele não foi louco depois. E ele pensava, que ele pensava que ele se acordou? Eu acho que eu vou acordar logo. Eu vou voltar para o trabalho de vida real-life. Eu posso gostar de gostar de fazer isso enquanto eu ainda estou louco. Então, ele pensava que ele pensava que ele pensava e começava a ser lentamente se a terra. Depois, ele pensava que ele pensava que ele pensava por um espaço magico. E ele também apareceu. Ele era tão divertido. E Stanley pensava que ele ainda não se acordou. Como ele pensava que ele não se acordou? E então, talvez, a pergunta estranha mais deles entrou a cabeça Stanley. Um, ele estava louco, ele não se perguntava mais tarde. Por que há uma voz na minha cabeça? Que me lembra tudo o que eu estou fazendo e pensando? Agora, a voz estava se descreendendo sendo considerada por Stanley, que o encontrou particularmente estranho. Estou sonhando de uma voz descreendendo-me, pensando em como ele está descreendendo meus pensamentos. E quando ele pensava que ele pensava que ele era e quando ele pensava que essa voz falava para todas as pessoas em seus sonhos, a verdade foi que, claro, isso não era um sonho. Como poderia ser? Estava simplesmente deceitando-se? Acreditando que, se ele dorme, ele não tem que tomar responsabilidade por ele mesmo? Stanley está como se acostumado. E aí 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 Caralho, esse jogo, ele é muito desgraçado, eu não posso jogar esse jogo mais nenhum dele. E meu trabalho, tudo que eu quero é minha vida, exatamente como sempre foi. Minha vida é normal, eu sou normal. Tudo vai ser bem. Eu estou bem. Que isso, jogo? Não acordou não, viado. A história de uma mulher chamada Mariela. Mariela acordou em um dia como qualquer outro. Ela se acordou, se acostumou, se juntou, se juntou, e caminhou para o seu lugar de trabalho. Mas nesse particular dia, sua caminhada foi interrompida pelo corpo de um homem que se sentou pela cidade falando e gritando para ele, e depois se colabou morto na rua. E mesmo que ela se voltou para ir para uma ambulância, por apenas alguns momentos, ela considerou o homem estranho. Ele era obviamente louco, tanto que ela sabia. Todo mundo sabe o que as pessoas olham louco. E naquele momento, ela pensou para ela, o quão feliz ela era para ser normal. Eu estou a dizer, eu estou em controle do meu mente. Eu sei o que é real e o que não. Foi confortável pensar isso. E, de certa forma, ver esse homem fez ela sentir melhor. Mas então, ela lembrou a reunião que ela tinha preparado para o dia. As pessoas muito importantes, que as impressões de ela afetariam sua carreira, e, por extensão, o resto da vida. Ela não tinha tempo para isso. Então, foi apenas um momento que ela se sentou lá, olhando para o corpo. E, depois, ela se voltou e fugiu. Que onda? É... Acho que temos três finais, né? Se vocês quiserem, eu continuo. É com vocês. Ah, meu Deus, velho. Cadê o Felipe? Felipe e Jaco? Tá de acordo, Jaco? Tá tudo bem? Ok... No... Yes... Ok... Bah, 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 escane de view. Não... 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 Valeu. Não... Stanley perguntou em desespero quem orquestrava isso Que segredo escuro estava sendo levado por ele O que ele não poderia ter conhecido Era que o clave atrás da mesa do boss Guardou a verdade terrível Que o boss estava sendo levado por ele E assim o boss tinha assinado Um número extra segredo 2845 Mas, claro, Stanley não poderia ter conhecido isso Eu só estou enxergando que está tendo um crosshair aqui Mas eu não estou enxergando onde usar Vou ter que... Não, calma Senão vai ser realmente um jogo de estar quente e estar frio Eu tenho que aumentar o brilho e o contraste aqui 2845 Mas, incrível Apenas, simplesmente pressionando Algumas pressionais no padrão Stanley trouxe o código correto da SHIELD É incrível Ele entrou na passageway Espera aí que agora estou... Ajustando o monitor Serios problemas com o astigmatismo Calma aí Calma aí Agora o que? Agora Mas para outro lugar, né? Pelo visto Ou será o mesmo? Ou será o mesmo? Ou será o mesmo? Descubriando mais profundo no prédio Stanley percebeu que ele sentiu um pouco peculiar Foi uma espécie de emoção na sua peça Como se ele sentiu mais livre de pensar por si Para perguntar a natureza do seu trabalho Por que ele sentiu isso agora? Quando há anos Não havia acontecido com ele Essa pergunta Não teria acontecido por muito tempo É... Mais ou menos, né? Caralho Caralho Eu estou lá embaixo Eu sou o boss Eu sou o boss Eu sou o boss Eu sou o boss Cameras Agora Agora os monitoros Descubriam para a vida Sua natureza revelada Cada um recebeu o número de um empreendedor No prédio Os co-workers As vidas de tantos indivíduos Reduzaram em imagens Os números E o Stanley Um deles Eternamente monitorados Neste lugar Onde a liberdade não significava nada Mas, ele tem um problema O que, por enquanto, foi Um dos 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 Foi isso a única razão por que ele estava feliz com o seu trabalho aborável? Que suas emoções foram manipuladas para acessá-lo somente? Não, ele não acredita. Ele não conseguia acessá-lo. Sua própria vida, em controle de alguém? Nunca! Nunca, nunca. Não foi, não foi? Foi mesmo possível? Não, não foi? Ele realmente passou sua vida totalmente blindado para o mundo? Mas ele foi uma prova. O coração da operação. Controle labilado com emoções. Feliz, ou triste, ou contento. Correndo, comendo, trabalhando. Tudo isso monitorado e comandado por esse mesmo lugar. E quando a realidade fria do passado começou a entrar. Stanley decidiu que essa ferramenta nunca mais exercer seu poder terrível em uma vida humana. Porque ele iria desmantelar os controles uma vez e para todos. Uma vez e para todos, o botão de red. O que vai lá dentro? Por que está offline ainda na real? O botão de red pode ser ligado. E quando, finalmente, ele encontrou a ração da raça, ele sabia que era o seu cargo, sua obrigação, de dar um fim para esse lugar terrível e para tudo que ele se levou. Do que? Um, 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 um. Ah, eu vou ser contra. Ah, Stanley, você não acabou de ativar os controles, foi você? Depois que eles mantinham você escravado todos esses anos, você vai e tenta tomar controle da máquina para você, é isso que você queria? Controle? Sim! Sim! Stanley, eu vou te ajudar. Mas você precisa entender, há apenas tanto que essa máquina pode fazer. Você deveria deixar ela ir, tirar os controles e deixar. Se você quiser tirar minha história, você vai ter que fazer muito melhor do que isso. Eu acho que você não tem quase o poder que você acha que você faz. Por exemplo, e eu acredito que você vai encontrar isso pertinente. Stanley, de repente, percebeu que ele acabou de iniciar o sistema de detenção da rede. Caralho! 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 sobre você, sobre mim, onde estamos indo, o que tudo isso significa. Eu não sei onde começar. O que é isso? Você gostaria de saber onde seus co-workers estão? Um momento de solitude antes que você seja obliterado. Tudo bem, eu estou em um bom mood. Você vai morrer. Eu vou te dizer exatamente o que aconteceu com eles. Eu errei eles. Eu cortei a máquina, eu te deixei. Claro, isso foi apenas neste instante da história. Às vezes, quando eu digo isso, eu simplesmente deixo você sentar lá em sua casa para sempre, apoiando os botões e então morrendo. Às vezes, eu deixo a casa para a terra, apoiando todo mundo dentro, ou deixo ela se crença. Eu tenho que dizer isso, mas essa versão dos eventos foi bem divertida. Veja você tentar fazer sentido de tudo, e pegar o controle de você, é muito rico. Eu quase odeio ver isso. Eu tenho certeza que o que eu vou fazer no próximo jogo, vai ser ainda melhor. Meu Deus, apenas 34 segundos mais. Mas eu estou gostando disso muito. Você sabe o que? Eu vou colocar um pouco mais tempo na hora, por que não? Estes são preciosos adicionais, Stanley. O tempo não cresce em árvores. Oh, meu Deus. O que é o que é, Stanley? É que você não tem ideia de onde você está indo, ou de o que você deve estar fazendo agora? Ou você apenas pensou, quando você viu aquele timer, que algo em esta sala era capaz de... Não, eu não achei. Eu quero dizer, olha você, correndo de botão para botão, escritura para escritura, colocando em todo mundo que está em esta sala. Estes botões, não, estes coloridos, ou talvez este botão azul, ou esta porta, tudo, qualquer coisa, algo aqui vai me salvar. Por que você pensaria que este jogo de vídeo pode ser derrotado? Um, 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 vendido? Você tem alguma ideia de qual é o seu objetivo neste lugar? Não tem ideia. Stanley, você está com uma desculpação. Mas aqui é uma desculpação para você. Esse timer não é um catálico para manter a ação que se movimenta. É apenas segundos para a sua morte. Você ainda está jogando, em vez de assistir um corte, porque eu quero te assistir por todos os momentos que você está poderosa. Para ver que você se tornou humildo. Isso não é um desafio. É uma tragédia. Você queria controlar este mundo, isso é bem. Mas eu vou destruir primeiro, então você não pode. Olhe o horário, Stanley. São 30 segundos que você tem para destruir. 30 segundos até um grande boom, e depois nada. Não endem aqui. Só você sendo fechado em pedaços. Você vai ser desprezado para a sua vida fria, ou você vai deixar ir em paz? Outra escolha? Não, não. Não. É tudo o mesmo para mim. Não é parte da brincadeira. E acredite-me, eu não vou rir em todos os segundos da sua vida inévitável, do momento que você vai fugir, até o momento que eu digo, Caralho, é doido. Quatro finais. Caralho, que viagem, meu irmão. Esse jogo é muito doido. Esse jogo é muito doido. Esse jogo é muito doido. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu não posso. Não, no final das contas eu consegui fazer o... É... A ordem correta daqueles números do 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu não sei se... Aquelas estações de trabalho... Talvez mudassem alguma coisa. O que caralhos aconteceria... Se eu tivesse... Desligado, né? E não ligado. É certamente outro final. É... Tomei remédio pra dormir. Até que ele faça efeito. Tô disposto... Aí... Coisando aqui. Ah, não, não. Se for o entretenimento de sushi... Se for o entretenimento de... De sushi... Não dá pra ser hoje mais não por causa do horário, né? É... Por causa do... Das reações... É... Que às vezes são meio... Descontroladas. Aí... De qualquer forma, acabei de tomar um remédio pra dormir. Até ele fazer efeito, vamos aqui. Porque também eu não posso perder muito o controle do... Do meu fuso horário, não. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ah, eu tô curtindo pra caralho. Curtindo e tendo umas... 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 Sei lá, umas... Uns insights, uns... Gatilhos, umas... Loucuras. É realmente... Muito bom. É... Agora é o... Vamos à droga, Deus! Não, não, se eu voltar, eu consigo voltar pela porta da esquerda? Não, não, se eu voltar, eu consigo voltar pela porta da esquerda? Não, 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 não. A loja foi sublima. No outro lado, o que eu fiz? Stanley pegou a primeira porta aberta à esquerda. E assim ele detourou pela área de maintenance, caminhou direto para a porta do oposto e voltou ao caminho. Mas ainda não havia uma única pessoa aqui. Sentindo uma espécie de desigualdade, Stanley decidiu ir para o seu ofício. Esperando de vir para uma caminhada, Stanley voltou para o seu ofício. Tá. 2,8,4,5, não é? Eu acho que é 5, 10,8,4,5. Mas Stanley simplesmente não conseguiu isso. Ele considerou a possibilidade de enfrentar o seu ofício, admitindo que ele deixou seu posto durante as horas de trabalho. Ele poderia ser fechado por isso. E em uma economia tão competitiva, por que ele tomou esse risco? Tudo porque ele acreditava que todo mundo tinha desaparecido. O seu avô iria pensar que ele era louco. E depois algo aconteceu com Stanley. Talvez, ele pensou para ele, talvez eu estou louco. Todos os meus colegas pensavam que fosse desigualdade de existência em um momento em um momento, por nenhuma razão? Nada de isso fez sentido lógico. E quando Stanley pondu isso, ele tentou fazer outras observações estranhas. Por exemplo, Por exemplo, por que ele não conseguia ver seus braços quando ele olhava? Por que as portas fechavam automaticamente atrás dele, onde ele foi? E por isso, essas ruas começaram a olhar muito mais rápido. Esse é o seu avô. E o seu avô. Este é o seu avô. Este é... O seu avô. Ele entrou para o seu avô. Este é o seu avô. O seu avô. Este é o seu avô. O seu avô. Este é o seu avô. Este é o seu avô. Não estava num tempo. aqui também. Sentindo uma espécie de deslizamento, Stanley decidiu ir para o seu avó, esperando que ele possa encontrar uma resposta lá. Chegando para uma camada, Stanley entrou para o seu avó. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, só o sushi Tem uns números aqui também Mas tá tudo offline, né Então, whatever Cablau 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 E um beijo de incerteza Foi terminado? Foi... Sim! Ele ganhou! Ele derrotou a máquina! Ele se desfazou de um comando de alguém. A liberdade era apenas momentos longe. E ainda mesmo quando a porta imensurada de novo, Stanley refletiu sobre quantos puzzles ainda não se tornaram. Onde os seus co-workers foram? Como ele foi liberado da máquina? O que outros mistérios fez este construção estranho? Mas, enquanto a luz streamou na caixa, ele percebeu que nada disso a importância dele. Porque não era conhecimento ou até poder que ele estava procurando, mas a felicidade. Talvez seu objetivo não tenha sido entender, mas deixar de ir. Não há ninguém queira dizer onde ele irá, o que fazer, ou como se sentir. Qualquer vida que ele vive, ele será seu. E isso foi tudo que ele precisava saber. Talvez era a única coisa que vale saber. Stanley subiu pela porta aberta. E ele estava livre? Stanley? Stanley sentiu a friazinha na sua pele. A sensação da liberdade. A imensa possibilidade do novo caminho antes dele. Isso foi exatamente a forma, agora, que as coisas ocorrem aconteceram. E Stanley estava feliz. Eu acho que é. É. Eu acho que é. É, eu ganhei a conquista aqui, ó. Beat the game. Prisamente é. Só um passo por essa porta, Stanley pensou para ele, isso é tudo que eu preciso. Se eu posso fazer isso por essa porta, eu posso fazer isso por todos. Stanley foi ao lado, tocando todas as coisas na oficina, mas não fez nenhuma diferença. nem foi avançar a história de qualquer forma. Será? Será o narrador arrombado? Oh, por favor. Você realmente está fazendo isso para a conquista? Clique a porta 5 vezes. Isso é tudo que você acha que uma conquista é? Não, 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 não. Eu não posso apenas dar esses benefícios por tão pequeno esforço. Um meio de 5 cliques. Agora, suponha que você pudesse clicar a porta 20 vezes. Eu não diria, isso é o tipo de esforço que o reconhecimento garantiza. Eu vou clicar mais ainda. Hmm, eu tenho que dizer, eu ainda não estou sentindo a satisfação de observar o verdadeiro esforço por uma causa nobre. Talvez 50 cliques vai fazer isso. Sim, mais certamente, 50 cliques. Ok, eu tenho a noite inteira. Não, não, não. Eu não estou... Eu acho que essa avaliação ter significado algo. Tem que ser uma verdadeira recompensa para um esforço valente. Eu quero ver alguns rastros, Stanley. Eu quero ver um compromisso. Uma maneira de ir toda a maneira, não importa o custo. Por que você não vai colocar 20 cliques na porta número 417? Ou só essa? Hum 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 Falar alguma coisa, filho da puta. Vou continuar aqui. Não vai falar Vai falar, ok Tá, mas dessa vez eu vou ser o O chiqueiro Opa Fica nem tudo Como que eu vou chegar Nela Engraçado Claro que eu vou procurar Né, carai Eu não já passei Por ela não, carceta Eu começo na 427 e vai subindo Mas em algum lugar Com certeza vai ter, né Oh, ótimo Agora, vou clicar algumas vezes Acontece na porta 437 Tô contando não Ele falou pra ir na 437 Stan, excelente Eu acho que estamos chegando Agora, a porta 415 10 na 415, ok 10 na 415, ok 10 na 415, ok Não lembro se é lá pra frente ou lá pra trás Não, ok Vamos ver Como você clica no... Não sei... A máquina de copiar Ok, voltando para a sala 417 Eu realmente me sento agora Eu acho que estamos chegando Outro Ok, agora vamos E aí Ok, agora vamos E aí A CIDADE 419! Sim! Isso é ótimo! Você colocou a CIDADE 9, Stanley, eu gosto disso! Tudo bem, vamos continuar! Dê-me alguns cliques na CIDADE 416! Passado, maldito! Filha da puta! Nós quase conseguimos! Agora a máquina de copiar, faça essa outra! Acabou, Stanley! 5 cliques na porta 430! Zero! Yes! Caralho, dude! Oh, uau! Ué? Ué? Deu uma brincada aqui! Deu uma brincada aqui! E eu tava tentando chegar no Discord, pra ver se eu... Conseguia... Porra! Oh, peraí! Oh, peraí! Eu mandei lá no... Eu mandei lá no bate-papo do baú! Tá, mas eu... Nem sabia do... 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 Do achievement... Eu tava clicando nas portas... Pô! Quando o Stanley veio para um seto de duas portas abertas, ele entrou a porta na sua esquerda E aí galera, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? E aí? Direto à esquerda E já Eu já desci e já fui direto Começa a ficar totalmente desorganizado Mas tem que ver se realmente só lida para isso Se não tem depois alguma outra Vamos ver Vamos ver Não, mas aqui ele ficava resetando Eu acho que é uma continuação, não é não? Então esse aqui, esse reset é diferente Exato All of his co-workers were gone What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room Perhaps he had simply missed a memo Wait 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 What? Não Não Não, eu restarti Eu sinto que eu definitivamente restarti o jogo Completamente fresco Tudo deveria ser Oh, alguma coisa mudou? Stanley Ei Você mudou alguma coisa quando estávamos na sala com todos os monitores? Você mudou a história de algum lugar? Ou... Espera O que eu estou perguntando para você? Eu sou o que escrevi a história Eu estava aqui apenas um minuto Eu sei por certeza que está aqui em algum lugar Ok, então Então É uma aventura Vem lá E vamos encontrar a história Tem Dois Duas Quatro Cinco portas diferentes para eu ir aqui Eu fui pela da esquerda E eu posso ir agora em outra Outras Qualquer uma Não sei se vai dar na mesma coisa E ai Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Cinco Um Dois Dois Três Quatro Cinco Não 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 Asservi Que Não 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 por começar novamente e novamente, mas tem que ser melhor do que isso. Ok, vamos dar uma olhada, por que não? Todos os seus co-workers foram embora. O que poderia dizer? Stanley decidiu ir para a sala de reunião. Talvez ele simplesmente esqueceu uma memória. Ok, sim, é pior. Eu talvez me lembrei isso errado. É possível que a história é de onde nós apenas chegamos. Por que não vamos voltar para a outra direção e ver se nós perdemos algo. Ah-ha! Eu sabia que nós perdemos algo. A história. Aqui ela vem. Não, espera. Não importa, não a história. Ok, vamos voltar para a outra maneira e retratar nossos passos. Agora, isso... Bem, eu vou ser honesto, eu não reconheço esse lugar. É essa a história? Eu não acho que. Eu não me lembro, mas eu acredito que minha história aconteceu em uma construção de oficina. É... É isso mesmo? Hum... Você lembra, Stanley? Mas você sabe o que? Desde que eu esqueci completamente o que você deveria fazer, como é isso? Você ganhou! Parabéns! Eu sei que você colocou muito trabalho e isso realmente pagou. Então, bom trabalho. Oh, não. Não, eu não me sinto certo sobre isso. Não, não me sinto certo sobre isso. Nós sabemos que você não colocou o trabalho real. Algumas pessoas ganham fair e square. E isso não foi uma dessas situações. Ok. Eu estou ficando assustada pelo que este lugar é. Eu não me importo o que vai acontecer esta vez. Eu tenho que voltar. Eu tenho uma solução. Esta vez, para garantir que não nos perdemos, eu tenho que usar a ajuda da Stanley Parable Adventure Line. Só seguire a linha. Como simples é isso? Daquela vez eu segui completamente a linha, né? Até porque não tem como... Eu tenho que ir para a linha de agora. Eu tenho que ir para a linha de agora. Opa! Peguei uma conquista aqui. Você não pode correr. Aqui é uma ideia. Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ou, para dizer outra maneira, a história de não destino ainda é uma história? Não é? Simplesmente no acto de ir em frente, estamos impondo uma jornada, que uma destino é inevitavelmente conjurada em ser, via a manifestação da natureza da vida. Ok, Stanley, eu preciso seguir este treino de pensamento por um minuto. Fiquei comigo. Agora, nós podemos concordar que a natureza da existência é, na verdade, um porquê de uma experiência subjetiva dessa existência. Certo? Ok. Agora, se minha experiência da sua existência resta dentro da sua experiência subjetiva de este trabalho, é este trabalho, na verdade, o esqueleto da minha própria própria experimentada mental subjetiva? Oh, 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 oh. Hang on. Isso foi um pouco estranho lá. Bem, eu queria me desculpar. Não sei onde eu estava indo com tudo isso. Você sabe o que? Eu acho que o que precisamos agora é uma música para ligar a moda. E quem tu não queriam ir ao vento? Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi feito para nós? Somos inteligentes, certo? Por que não podemos fazer a nossa própria história? Algo emocionante, gostoso, misterioso. Tudo! Isso tudo parece perfeito. Por que não começamos a passar em... Bem, não sei... Como é essa direção? Agora... Sim, isso é emocionante. Só eu e Stanley formando um novo caminho, um novo história. Bem, pode ser qualquer coisa. O que você quer que nossa história seja? Vá embora. Usa sua imaginação. Qualquer que seja, Stanley... Estou pronto para isso. Oh, não, não você novamente. Stanley... Eu também gostaria de vetoar a linha de ter nenhum papel em nossa incrível nova história. As linhas ou as ruas monitoras. Só não acreditá-lo. E nós devemos estar bem. Ah, uma escolha. Nós temos que fazer uma decisão. De aqui, a história está em uma área. Como podemos conseguirmos na Confusion Room. É, dessa vez eu vou... Vou gerar. Então, eu sei que cada porta tem que levar em algum lugar. O que significa que, em algum lugar, o lugar onde estamos tentando ir, tem que haver uma porta reversa que leva aqui. E isso, em torno, significa que nossa destinação corresponde com a origem da porta reversa. Então, começando da direita, vamos perguntar, vai levar a porta direita nos leva a onde vamos? E, desde que a resposta é claramente sim, então, em todos os contos, a porta direita é a correta direita. Outra vitória para a lógica. Venha, Stanley. O nosso destino está chegando. O que é isso? Hum. A confusão, você me diz, é o que é isso? É tudo um final gigante? E nós devemos começar o jogo de 8 vezes? É realmente como isso vai? É tudo determinado? É tudo determinado? Então, agora eu preciso de um final de novo. Então, o que? Eu só posso esquecer? Bem, o que se eu não esquecer? Minha mente vai semelhante, simplesmente porque está escrito aqui, nessa... ...tinha... 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 Bem, quem me consultou? Por que eu não tenho que decidir? Por que eu não tenho que dizer tudo isso? É realmente... Não, não pode ser. Eu... Eu não quero que seja. Eu não quero que o jogo continue de começar. Eu não quero esquecer o que está acontecendo. Eu não quero ser tímida assim. Eu não tenho que começar o jogo. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer! E a hora que... ...están... ...estão... Isso significa, um... ...certo? Certo? O ciclo? O... Que... seja, que ganhou esse modeloista? Como é até mesmo? Há alguém vira? Há alguma coisa vira nos? Há alguma coisa acontecer? Então... Ok. Eu acho que agora nós apenas esperamos. Você sabe, eu acho que em alguma forma, que isso é uma espécie de história. Você não entende? Eu não sei se estamos no destino ou no jornal. Mas eles sempre dizem que a vida é sobre o jornal e não o destino. Então eu espero que estamos onde estamos agora. Nós vamos descobrir, não é? Nós vamos ver, eventualmente. Bem, na mesma hora... Acho que não deu tempo, não é? Mas Stanley simplesmente não conseguiu lidar com a pressão. O que se ele tivesse que fazer uma decisão? Deu tempo, não é, galera? Deu por hoje. Eu cansei. Fisicamente. Estou cansado de ficar sentadão aqui pra caralho. Vou tomar meu banhozinho. Vamos... Vamos fazer aquele ritual que a gente já conhece. Por que eu estou morto, meu amigo? Eu estou morto. A gente ainda não... É, rapaz. Que isso aí não faz parte do ritual, não. Peraí, 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 peraí. Vamos chegar a mais um final. Eu não preciso mais falar nada. O caos já fala por si só. E vamos embora. Uma boa noite. E até a próxima. E até a próxima. Tirei. CO. Tirei. 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 Obrigado.